Trazer as últimas informações falando sobre a situação dos moradores no bairro Alphaville que querem registrar a sua bronca. Hoje também nós vamos falar sobre a Guarda Mirim através do projeto Aditivando Solidariedade. Também hoje você confere, os moradores do bairro Embratel dizem, Prefeito, eu pago IPTU! Tudo isso a partir de agora porque está no ar o Bronca Livre. No programa nós já começamos o Bronca já dizendo o seguinte, tem sorteio da mochila Megapel para você? Tem uma mochila rosa, atenção a mochila é rosa que nós vamos sortear para você que mandar a sua mensagem para 984-004810 dizendo qual é a melhor papelaria da cidade de Milena. É só você interagir conosco no 984-004810. E o programa de hoje nós já vamos começar trazendo uma informação. Nós vamos falar sobre a situação que os moradores estão passando lá no bairro, principalmente Alphaville. A partir de agora, Maiele Nunes traz a informação. O bairro Alphaville é um bairro novo, asfaltado, tranquilo. Mas que mesmo assim vem trazendo transtornos aos moradores. Helena Alves chegou em Milena há um mês e já sentiu vontade de ir embora por um único motivo. Seu bairro está tomado pelo mar. Em outras cidades, até mesmo aqui no estado, em outras cidades o prefeito toma, ele não muda, ele toma o terreno de quem não cuida. Então por que aqui é diferente? O prefeito não faz a mesma coisa? Teria que fazer isso. E outra coisa, o prefeito parece que só cuida do centro e do bairro da casa dele. E os demais bairros ficam assim, abandonados. Isso não é justo. Dona Helena ainda diz que nesses 30 dias morando no Alphaville, já presenciou e ouviu diversas vezes sobre bichos peçonhentos, trazendo preocupação aos moradores. Ela diz que passando próximo a esse matagal, quase que uma cobra pega ela. Ela estava atravessando. A senhora já ouviu muitas histórias de bichos peçonhentos? Sim. Principalmente do outro lado lá. Até escorpião. Lá eles tomaram uma providência, o dono veio, botou veneno, capinou, enfim. Que ele tomou uma providência. Isso não é justo. Todo mundo abandonado assim com bicho peçonhento. Isso é um perigo. As pessoas não podem nem ficar na calçada cinco minutos. Você não sabe se fica na calçada ou se... Não, aqui é horrível. Não sei. Que ele tomou uma providência. Tome o... 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 Calma aí. O... Terreno dos donos, já que os donos não cuidam. Então ele tome. A providência é essa. Ele tome. Porque em todas as cidades é assim. O prefeito toma. Multa não resolve. Porque se resolvesse, não era assim. Eu fico olhando a situação, principalmente, dessa especulação imobiliária que nós temos na cidade de Vilhena, onde muitos compraram terrenos, muitos investiram em terrenos e não estão cuidando dos seus terrenos. Havia, inclusive, uma discussão e eu ouvi um empresário me dizer que era um absurdo o projeto de lei da Prefeitura, que vê a questão do dono de lote vago pagar a iluminação pública. Ele disse que era um absurdo. Porque não tinha casa construída, como é que ele vai pagar a iluminação pública? É um absurdo ele deixar o terreno em total estado de abandono, esperando a especulação imobiliária. Porque quem compra, quem é trabalhador que compra para construir a sua casinha já está todos dentro. Todos estão dentro da sua casa, seja numa meia-água, seja numa portinha, seja num cômodo só. Mas ele já deu um jeito de construir no seu terreno. Agora, aquele que comprou dois, três, quatro terrenos, aquele que investiu para justamente esperar, pagou 15, está esperando valer 20, 30, 40, esse está tudo abandonado. E nada mais justo que ele pague a iluminação pública. Se o conceito da taxa de iluminação pública é dizer o seguinte, você não paga pelo bico de luz que você tem. Não é o conceito da iluminação pública? Se o conceito é esse, aí eu lhe pergunto, por que o cara dono do lote vago não quer apagar a iluminação pública? Se ele também está ocupando um espaço territorial, teoricamente, do nosso município. E a prefeitura tem sim que fazer a limpeza e mandar a conta. E se o cara não pagou a conta da limpeza, manda para a dívida ativa o terreno dele. Aí manda lá para a dívida ativa do município e toma o terreno do cara. Na hora que tomar o terreno que for para a dívida, porque ele não pagou a limpeza, eu duvido se ele não vai limpar o terreno rapidão. E aí agora eu compro o meu terreno, construo a minha casa com muita dificuldade. Aí eu tenho que ficar esperando o bonito, preguiçoso do meu lado, arrumar o terreno dele. A prefeitura tem que tomar uma postura. E atenção, teve a equipe do Jaime Lerner, tem a equipe de engenheiros do Jaime Lerner, que esteve na cidade, se projetando na cidade. Aí eu começo a ficar descrente de algumas coisas na vida política e pública, que eu já vejo sonhos, alguns sonhos. Aí já vem, geralmente vem essa galera pesada, de outras realidades. E essa galera daí vem com aqueles projetos futuristas, milionários, aquele monte de elefante branco, que não sai do papel depois. É igual o governador Confúcio Moura. O governador Confúcio Moura trouxe o Mangabeira Ungubert. Você já ouviu falar do Mangabeira? Você conhece o Mangabeira Ungubert? Aérea. Joel, você conhece o Mangabeira? Você telespectador conhece? Você não conhece, né? Mas você durante três anos pagou apartamento para ele, pagou salário para ele, pagou passagem aérea para ele, pagou diária para ele. Você está em casa, porque quem pagou foi o Estado. Agora me pergunta o que esse homem fez para o Estado de Rondônia. Mas se ia projetar o Estado, igualzinho veio a galera do Jaime Lerner agora, ia projetar o Estado de Rondônia para os próximos 20 anos. E aí eu vi uma matéria da Prefeitura, que os engenheiros do Jaime Lerner iam projetar o município para quantos anos? Joga no Google aí que vocês vão achar essa informação. E aí, meu amigo, eu pergunto, eu é que sou um cara descrente de tudo? Eu é que sou? E eu é que não consigo enxergar a bondade em alguns atos, será? Ou eu sou só o portador de más notícias? Toda vez que eu ouço projetos futurísticos, termina igual a passarela ali na rotatória, aquela passarela que até mandaram esses dias ali, aquela pista de caminhada, a ciclovia. Toda vez termina na mesma história. Agora a macro-drenagem, meu amigo, a macro-drenagem é revolucionar a cidade de Vilhena. Revolucionou. Revolucionou. Algumas pessoas estão respondendo criminalmente, outras pessoas, eu não sei que futuro será dado, e enquanto isso a galera continua debaixo da água do mesmo jeito que estava antes do projeto milionário. Vamos continuar acompanhando. A prefeitura tem muito a fazer ainda, tem que resolver muitos problemas aqui na cidade de Vilhena e o Bronca vai continuar acompanhando de perto essas histórias. Vamos passar um recado agora, você que quer abastecer, pontuar e trocar por pontos, já sabe, Posto Catarinense 1 e 2 é posto da nossa cidade, você tem que acreditar. E abastecendo no Posto Catarinense 1 e 2, você acumula pontos de vantagem que você troca em benefícios. E um dos benefícios que você tem é contar com a barbearia Sr. Reis. Aqui na barbearia Sr. Reis, vocês vão encontrar atendimento de serviço de corte, qualquer tipo de corte, o tradicional, aqueles que estão em alta aqui, são os degradê, os fades. Cliente acumulando 200 pontos, ele troca em 30% nos serviços de cabelo ou barba aqui na barbearia Sr. Reis. Como o William falou, tem vários serviços que podem ser trocados. Então, acumulando os pontos no Posto Catarinense, vendo, juntou essa quantidade de pontos, chegou no caixa, imprimiu o voucher de desconto, apresentou no caixa da barbearia, automaticamente você já faz esse serviço com desconto. Todo mês, o nosso Posto Catarinense, ele ajuda uma instituição. A gente tem esse trabalho solidário. Esse mês agora, de fevereiro, nós estamos trabalhando com a Guarda Mirim. Em breve, a gente vai estar divulgando alguns trabalhos em parceria com eles. E toda a campanha do mês é revertida para eles. Mês que vem, já vem uma nova instituição. Então, você que quer abastecer, Posto Catarinense 1 e 2 em Vilhena. Posto Catarinense 1 e 2, abasteça, junta e troque os pontos. Não perca Posto Catarinense 1 e 2 aqui na cidade de Vilhena. Eu vou aproveitar agora e passar um recado especial para você. Eu quero falar da Tio Sam Materiais para Construção. Tá ligado no Bronca? Confira o recado. Pensando em pôr a mão na massa? Passe antes no Tio Sam Materiais para Construção, que oferece a você uma linha completa de pisos, azulejos, materiais hidráulicos e elétricos, cimentos e coberturas. Do piso ao teto, o Tio Sam tem para você o melhor preço metro por metro. Tudo em Materiais para Construção você encontra aqui. Faça-nos uma visita e comprove. Tio Sam Materiais para Construção. Avenida Jossato 1219, Jardim das Oliveiras. Fone 3322 8002. É, Tio Sam Materiais para Construção. Você que está ligado no Bronca, já sabe. Passe na Tio Sam Materiais para Construção. Vamos trazer o recado do nosso pessoal que está aqui. Está ok? Vamos lá, então. Fazer o ajuste tecnológico aqui. Vamos aqui fazer o ajuste para você poder participar do nosso WhatsApp 984-004810. Eu quero, enquanto a gente faz aqui, agradecer o carinho e a audiência do nosso telespectador da manhã, que tem assistido a nossa reprise. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Tem muitas pessoas participando conosco, mandando o seu recado. Daqui a pouquinho eu vou ler os recados do pessoal que está acompanhando o nosso programa pela manhã. Nós estamos com um pequeno problema aí, está reiniciando tudo, meu diretor? Então, enquanto a gente reinicia tudo aqui, vamos fazer o seguinte? Vamos falar de um recado delicioso? Vamos falar do Espetos do Bob, onde você conta com a facilidade de comer aquele espeto legal ou também fazer o seu pedido através do aplicativo. Confira o recado do Espetos do Bob. E você, pensando em sair de casa para saborear um delicioso espetinho? Agora em Vilhena tem Espetos do Bob. Deliciosos espetinhos de carne, frango, frango com bacon, filé e muito mais. Salve e serve-se a partir de R$ 12,00. Bifé variado todos os dias e também deliciosos lanches para você se deliciar. Pensou em comer em casa? A Bob entrega para você. Ligue agora e faça já o seu pedido. 984513283. Espetos do Bob. Espetos do Bob. Você que está ligado, passe lá, faça já o seu pedido lá no Espetos do Bob, aqui no programa Bronca Livre. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo comercial e já já eu volto com o Bronca Livre, trazendo as últimas informações para você. Uma super pizza domênico não é simplesmente uma pizza. Ela é feita com ingredientes nobres. Uma deliciosa massa sob medida, fina e crocante. E com a borda recheada, que impressiona só de olhar. Tenha o prazer de comer uma pizza na Pizzaria Domênico ou peça pelo telefone 3322-7325 ou pelo nosso aplicativo Pizzaria Domênico. A melhor pizzaria da cidade. Já imaginou você comprar um carro zero quilômetro na hora de buscar? Levar dois carros por preço de um? Pois é, na Interface Net é assim. Você contrata 10 megas de fibra ótica e a Interface instala 20. Contrata 20? A Interface instala 40. Contrata 50? A Interface instala 100 megas para você. É tudo em dobro. Fique atento na disponibilidade dos locais. Vem para a Interface e aproveite. Telefone 3321-1253. Interface Net. Fênix Presentes e variedades. Eletroeletrônicos. Carregadores, fones, bonés, óculos de sol. Maquiagens e revendedor de produtos do Boticário. As novidades e tecnologias que você procura em um só lugar. Fênix Presentes. Na Avenida Melvin Jones em frente à Escola Cristo Rei. Fone 3322-3093. Fênix Presentes e variedades. Personalize, crie ou renove a imagem da sua empresa com a ideia comunicação inteligente. Trabalhamos com adesivos, banners, fachadas, gráfica rápida, outdoor, cartão de visita e muito mais. Tudo o que você precisa em comunicação visual em um só lugar. Ideia Comunicação Inteligente. Ligue e solicite um orçamento sem compromisso. Agora você tem um tratamento dentário diferente com o dentista da família. Com os serviços de aparelhos fixos e removíveis, tratamento de canal e gengiva, clareamento, limpeza, raio-x, estética, próteses, cirurgias em geral e restauração obturação. Dentista da família, atendendo na Avenida Major Amarante, 3232, sala 1, centro, fone 3321-3780. A minha rádio é massa e eu vou cantar. A minha rádio é massa e eu vou comemorar. Massa é o som do verão. Massa é o que me faz feliz. A minha rádio é massa e eu vou cantar. A minha rádio é massa e eu vou comemorar. Massa é mais que paixão. E o som da massa é o que eu quero ouvir. Sabor e saúde. Alimentos saudáveis, naturais, funcionais e o melhor. Não abrimos mão do sabor. A base para uma vida feliz é uma alimentação saudável. E aqui você encontra um cadáfio completo. Açaí na tigela, energéticos de açaí, saladas de frutas, sucos, lanches naturais, crepes doces e salgados, batata recheada, waffles e caipirinhas preparadas com frutas variadas. Viu só? Aqui o que é saudável também é gostoso. Escolha uma vida mais saudável, sabor e saúde no Parque Shopping Vilhena. Nessa volta às aulas, compre tudo fazendo economia. E economia de verdade é aqui na papelaria Megapel. Preços e condições imperdíveis para você. Confira! Mochila notebook por apenas R$ 49,90. Caderno 10 matérias capa dura somente R$ 7,70. Mochila infantil com rodinhas a partir de R$ 59,90. Comprou à vista, leva com 20% de desconto. Ou em 5 vezes nos cartões com 10% de desconto. Fazer economia nessas voltas aulas tem endereço certo pra você. Papelaria Megapel, no centro da cidade. Um é bom, dois é ótimo, três é show. Agora quatro? É imperdível! Semana das Fraldas Pampers RD Farma. A promoção mais aguardada está de volta. Leve quatro pacotões de Fraldas Pampers Super Sec e pague somente três por apenas R$ 59,97. E ainda ganhe uma toalha umedecida Qualy Baby. É do dia 11 a 17 de fevereiro a promoção que já é um sucesso. Não esqueça, a promoção em Fraldas Pampers é na RD Farma. Aqui tem saúde e bem-estar. Três lojas em Vilena. Chegou a poupança premiada Cicobi 2019. Agora são mais de 4 milhões de reais em prêmios. A cada depósito de R$ 200, você concorre a prêmios de até R$ 200 mil em dinheiro. Além de carros, motos e kits casa nova. Quanto mais depositar, mais chances você tem de nadar de braçada nesses prêmios incríveis. Participe, Cicobi. Faça parte. E voltamos com o nosso programa Bronca Livre. Você que está ligado na TV, ela manda. Seja bem-vindo, obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Você que nos acompanha sempre em dois horários agora. Nós temos o Bronca Livre ao vivo das 12h às 13h e a nossa reprise das 7h às 8h da manhã. Então você da manhã agora, que nos acompanha pela manhã, bom dia para você. Que você tenha um excelente dia de trabalho. Vamos continuando o nosso programa através do WhatsApp 984004810. Coloca na tela para a gente ver. Boa tarde, gostaria que vocês viessem ver na situação da Avenida Tancredo Neves. Porque a prefeitura limpa e o próprio povo suja. Fica jogando lixo aqui no setor 12. Está horrível a sujeira e agora estão jogando no meio da rua. Eu queria entender o que nós temos que fazer às vezes com o ser humano, né? Nossa, o que nós vamos fazer com o ser humano? Porque o que acontece? A prefeitura tem as suas deficiências em atender. E aí quando a prefeitura atende, o ser humano, o espírito de porco, vai lá e faz a sujeira. Não, tadinho os porcos, né? Ainda mais que os porcos estão atrelados ao meu palmeiras. Não, não. Não foi uma boa comparação. É, mas o ser humano do espírito... Que referência eu posso utilizar? Não sei. Esse ser humano, que nem merece ter referência. Vai lá e suja de novo. Eu estava vendo um vídeo de uma prefeitura no Paraná. O prefeito, bravo, bravo, porque ele vai lá e arruma a estrada vicinal e o dono da propriedade vai lá e faz uma barricada para proteger a lavoura dele. E aí chove, a prefeitura não vê se fazer a estrada vicinal. E aí, o cara está bravo, o prefeito. O prefeito ficou bravo, bravo e dizendo que quem manda na cidade é ele. Eu vou tentar localizar esse vídeo aqui já já e vou mostrar mais ou menos, tá? Antes só, só passar aqui o João Vitor. Mandou a foto, está ligado no Bronca. Obrigado, João Vitor, pelo carinho e pela audiência. Apareceu na tela do Bronca. Ele mora no setor 19. Obrigado, João Vitor. Olá, quero apresentar a todos os sonhadores que querem ter seus próprios desenhos ao mundo todo. E eu também quero, por isso estou praticando bastante. E o meu sonho, a artista favorita é o Jet Li. Está aqui o trabalho dele, ó. Legal, parabéns aí ao artista. Está fazendo o trabalho. Ele mandou um áudio aqui. Vamos ouvir o áudio. E aí, troca livre. Acabei de ligar aqui a TV aqui. Acabei de ligar aqui. Estou assistindo agora, hein? Beleza. E mandou o desenho dele. Está assistindo agora. Obrigado aí pelo carinho e pela audiência. É, meu amigo. Não é fácil, não. Chamada de voz perdida. O que é que estão aqui? Ronaldo, mandaram um negócio teu aqui. Não, mas isso é antigo. É o que é que, ó. O que você estava aprontando aqui, Ronaldo? Já abri, já. O que é esse brinde aqui, Ronaldo? Deixa eu ver logo. Vai aparecer todinho, tá? Vocês todinhos vão aparecer no especial de memes. Vocês vão aparecer todinho, tá? Vocês todinhos vão aparecer. E medo de ir para o RH, algumas pessoas não têm, né? Medo de sentar e enfrentar o banquinho do RH, algumas pessoas não têm. Aqui assistindo o programa é top. É o pessoal que está aqui participando com a gente. Mandou o seu recado. Mandou a fotinha aqui da TV. Obrigado aí o pessoal que está acompanhando o nosso programa. Não colocou o nome, mas obrigado. Tem mais gente aqui. Boa tarde, Elton. Ligada no seu programa. Gravei me indica em ação para nosso representante do município. É a Rita do Setor 56, lá do finalzinho do Embratel. Está difícil aqui sem estradas. Ô, Rita, se o seu vídeo for legal, ganha pizza, viu? Tem um áudio aqui. Eu tenho medo de abrir alguns áudios, porque às vezes as pessoas estão xingando a gente, né? Ou é o gemidão, né? Mas para o gemidão, tudo bem. Quem nunca caiu? Tem ser humano que é porco, né? Aí depois que bicho, pissonhento, fica andando nas casas, vai lá e reclama que o padre é a prefeitura. Mas também tem um ser humano que vamos respeitar, né? São porco. Vamos dizer que os porcos, coitados, eles fazem sujeira no ninho deles, né? No cantinho deles. Agora, quem certo ser humano, só Jesus na causa mesmo. Aí, a nossa telespectadora comunga da mesma opinião. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Tem gente mandando recado aqui. A Paula dos Santos precisa trabalhar diária ou babá. O telefone dela é 8424-1743. Paula dos Santos, 8424-1743. Está ok? Obrigado aí, o pessoal. Vamos passar mais um recado? Vamos passar um recado lá da Lojas Daniela, meu amigo Gilson. Você já comprou o seu calçado, a sua roupa? Passe já na Lojas Daniela. Pare o que você está fazendo e preste atenção. Você querer começar de verdade? Então vem para as Lojas Daniela. Toda loja com 20% de desconto ou 10% em 5 vezes nos cartões. Temos várias sessões com preços abaixo do preço de custo. São calçados da promoção com preços de R$ 9,90 a R$ 99,90. E confecções adulto e infantil com preços de R$ 9,90 a R$ 49,90 a visto ou parcelado. E no crediário Pula Pula, você tem até 90 dias para começar a pagar. E ainda concorra ao iPhone XR novinho. Lojas Daniela, passe lá na Lojas Daniela e garanta já. Eu vou agradecer aqui o nosso colaborador Bruno, está lá em casa ligado no Bronco e já me mandou o vídeo aqui, viu? Aqui, ô Bruno, tem seis pessoas na produção aqui e ninguém achou o vídeo, está vendo? Você aí em casa, tranquilão, mandou o vídeo para a gente. É isso, Ronaldo? É que ele faz parte da equipe, né? Então ele é o sétimo elemento em casa. Vamos lá trazer o vídeo, então. Hoje, 12 de fevereiro de 2019, terça-feira, terminou de chover em Turvânia, agora está só garuando. Estou aqui na condição de prefeito municipal e o Fausto Mariano para prestar um esclarecimento à população aqui da zona rural, da região do Corrego Azul, especialmente aos pequenos jacareiros. A prefeitura arrumou essa estrada aqui, que inclusive é linha para o transporte escolar municipal, que transporta os alunos de Turvânia para a zona rural e da zona rural para Turvânia, todos os dias. Do lado de baixo aqui da estrada, aqui é de propriedade do senhor Laércio. O senhor Laércio é ter o costume, inclusive nos mandatos prefeitos anteriores, de fechar as vazantes das estradas aqui na zona rural. E a prefeitura já arrumou essa estrada e ele veio aqui e fechou as vazantes naturais para escoamento da água, para a água sair da estrada, porque isso aqui arrebenta com isso. Esse é o vídeo e o prefeito tocou o louco e disse, matou e mostrou, como diz o ditado, matou a cópia e mostrou o pau, né? Bravo com o produtor rural ali, que ele vai lá e arruma a estrada e o povo não respeita. É mais ou menos igual está acontecendo lá no Setor 12. A prefeitura foi lá, arrumou e o povo porco está indo lá jogar toda a sujeira novamente, viu? Vamos lá, tem mais gente participando conosco no WhatsApp. Boa tarde, sou o José Alves, quero ganhar a mochila para minha filha. Assisto o programa todos os dias, até de manhã na reprise. Obrigado aí o nosso telespectador assistindo o nosso programa na reprise também, viu? Tem mais gente participando conosco, vamos trazer o recado aqui. Pessoal, esse telefone não adianta ligar, a gente só atende o telefone 3322-2626, tá ok? Tem mais gente aqui participando. Elton, por que a sua voz está adiantada? Gente, isso daí é um mistério da meia-noite. As nossas TVs aqui está tudo ok, e aí algumas não funcionam, dá esse atraso. Aí às vezes a gente reinicia os nossos sistemas, transmissão, para ver se vai resolver esse problema. Aí a que não estava funcionando, funciona. E aí a que estava funcionando, não funciona mais. E aí a nossa equipe técnica não consegue achar essa solução, viu? Tá? Tá difícil. Mas... Oi, boa tarde, eu quero ganhar a pizza, é a Jennifer do bairro Alvorada. Parabéns pelo programa, obrigado Jennifer, pelo carinho e pela audiência. Vamos trazer mais um recado para você que está acompanhando o Bronca. Vamos falar lá da equipe de emagrecimento saudável, vamos falar da equipe Magras. Confira o recado. Com mais de 2 milhões de clientes transformados, a maior rede de emagrecimento da América Latina atua de maneira direta na sua autoestima. A Magras é especialista em transformar vidas e quer transformar você também. Magras e emagrecimento saudável, você que quer emagrecer, conte sempre com a equipe da Magras. Agora eu quero chamar a informação, nós vamos conhecer agora um projeto bem interessante, que é o projeto da Guarda Mirim. Você já deve ter ouvido falar. E este mês, o Posto Catarinense 1 e 2 abraçou essa causa. Toda vez que você abastecer gasolina aditivada, você vai contribuir com esse projeto. Vamos conferir um pouco mais sobre ele. O Posto Catarinense está realizando mais uma vez uma grande campanha social, aditivando solidariedade, transformando o abastecimento de veículos no gesto solidário. Essa campanha irá reverter parte do valor vendido de gasolina aditivada para uma instituição social, que nesse mês de fevereiro é a Guarda Mirim de Vilhena. Já está sendo um prazer a organização, a gente vê quando as instituições trabalham de uma forma séria, o resultado da campanha é muito melhor. Então a gente percebe desde o início já esse trabalho, como é bonito, e a gente fica feliz em poder estar sendo parceiro de uma instituição como essa. A Guarda Mirim foi fundada em 1991 por um grupo de pessoas que viram a necessidade de ocupar o tempo vago das crianças e adolescentes, enquanto não estavam em sala de aula. A Guarda Mirim hoje funciona graças a várias parcerias que nós temos, porque nós atendemos muitos adolescentes. Esse ano a previsão é de atender entre 250 a 300 adolescentes, que no período da manhã vão para a escola e no período da tarde, de segunda a sexta-feira, eles vêm para a Guarda Mirim. Então essas parcerias que fazem possível o nosso trabalho, né? O Banco Cicobi, agora o Poço Catarinense, outras instituições também, né? Nós temos parceria com a Prefeitura, com o Batalhão de Polícia, Militar, CMDCA. Então são parceiros nossos que fazem com que nós consigamos trabalhar todos os dias com esses adolescentes. Nesse período, são abordados temas como hierarquia, cidadania e civismo. Também são ministradas aulas de moral e ética, prevenção de acidentes domésticos, primeiros socorros, ordem unida militar, higiene pessoal, entre outras atividades. Após esse período de curso de formação, esses garotos têm a opção de continuar na instituição até os 17 anos, onde passarão o tempo praticando esportes e outras atividades que oferecemos para complementar sua formação. A gente oferece lanche para eles todos os dias, de segunda a sexta-feira, combustível para abastecer o ônibus, pagamento de luz, pagamento de água. Então todo o dinheiro que vem para a instituição, a gente reverte em trabalho para esses meninos, né? Material de expediente, reparos na instituição, todo o dinheiro é muito bem-vindo, porque a gente está sempre precisando aplicar em alguma parte ou outra na instituição. O posto catarinense já realiza essa ação há algum tempo e outras instituições já receberam esse apoio, como a APAI, o Lar dos Idosos, a ONG O Caminho, o Grupo Amor de Quatro Patas, entre outras instituições. E para colaborar é só abastecer em um dos postos catarinense. Vocês, clientes do posto catarinense, já se sintam parte dessa campanha, né? E aos clientes que querem abastecer com a gente, o cliente que abastecer com gasolina aditivada, saiba que vai estar ajudando uma instituição também, todo mês. O projeto da Guarda Mirim aqui na cidade de Milena é um projeto já reconhecido e principalmente estruturado, mas que sempre precisa de recursos, precisa de apoio, assim como nós temos várias instituições muito sérias em nossa cidade, que também precisam dessa contribuição. A Guarda Mirim é um projeto que principalmente ensina os filhos a ter o comprometimento, a ter ordem, que é mais ou menos a proposta que nós temos hoje das escolas militares que estão sendo implantadas em nossa cidade e que a população tem pedido tanto que muitas outras escolas sejam implantadas. Se o seu filho não está numa escola, procure a Guarda Mirim, quem sabe você também não consegue ter esse mesmo dinamismo para a educação dos seus filhos. Mas não vá transferir a educação dos seus filhos, que é sua responsabilidade, para a Guarda Mirim e nem para as escolas militares. A educação para o seu filho você dá em casa. Se você não ensinar o seu filho em casa, a rua vai ensinar ele de uma outra maneira. Aí não adianta dizer depois que o seu filho é um sem futuro. Não escuto dizer. Então os pais que eu ouço por aí que falam assim para mim, não, meu filho não vai ter futuro, não quer saber de estudo, não quer saber disso, não quer saber daquilo. Aí eu pergunto, em que momento você incentivou o seu filho a estudar? Em que momento você trabalhou isso em seu filho? Se você não fez isso, é natural que ele também não vai querer. É natural. Não adianta. É igual falar assim, Ah, eu quero que meu filho seja saudável, faça atividade física. E aí o pai é sedentário, a mãe é sedentária, o pai é gordo, come que nem um trem, a mãe come que nem um trem. O filho vai ser o quê? Um trenzinho. Não tem outro. Meu amigo, sabe aquele ditado que sua avó dizia? A laranja não cai longe do pé. Não adianta. Ah, pode ser que tenha uma exceção aí, o filho de gordinho, de preguiçoso, de pai que não incentiva a estudar, e seja totalmente diferente. Pode ter as exceções, mas não é regra, a regra é outra. Então, está aí, parabéns ao posto catarinense por abraçar essa causa e estar contribuindo nesse mês. Abasteça lá no posto catarinense. Agora eu quero passar um recado por falar em conhecimento, eu quero falar de uma faculdade que é referência, aqui na cidade de Vilhena. Eu quero falar da faculdade Finca, confira. Chega uma hora na vida que a gente precisa tomar uma decisão e bate aquela dúvida, qual curso fazer? Na Finca Vilhena, é fácil escolher, são cinco cursos ofertados e agora com odontologia no período noturno. Você não tem mais desculpas para perder tempo. Agende sua prova pelo site vestifinca.com.br ou use sua nota do Enem. Informações 33228966. Não tenha mais dúvidas, venha para a Finca Vilhena, inscrições abertas. Venha para a Finca Vilhena, inscrições abertas, passa já a Finca. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo comercial, já eu volto com o Branca Livre e você pode participar com a gente através do WhatsApp 984-004810. Tem novidade no Parque Shopping Vilhena. Restaurante Sugestão do Chefe. Cardápio assinado pelo chefe Pedro Henrique Bagatoli. Atendemos todos os dias das 11h30 às 22h. Almoço variado a quilo. Aos sábados, além de churrasco, servimos feijoada. E aos domingos, deliciosa paella de frutos do mar. Com gostinho verdadeiramente de casa. Restaurante Sugestão do Chefe. Resgate suas memórias afetivas, pois aqui a comida é caseira de verdade. Sugestão do Chefe Tempero de Casa, no Parque Shopping Vilhena. Na hora de presentear os seus clientes, fale antes com quem entende do assunto. RC Brindes, produzindo qualidade, com modernidade e sofisticação. Fabricação de medalhas, troféus, bolsas e brindes em geral, com mais de 120 opções à sua disposição. Impressão digital e corte a laser. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 98456-3155. RC Brindes, há 16 anos no mercado. Agora, em novo endereço. Avenida João Demetro, 3517. Próxima Avenida Presidente Nasce. Tudo para sua obra construção na Lockmark tem. Locação de máquinas e equipamentos de forma diária, quinzenal, mensal, compactador, gasolina, alisadora de superfície, martelo demolidor, roçadeiras, andame e fachadeiro com e sem escada, andame tubular modelador, banheiro químico, contene para escritório, alma xerifada, banheiro, betoneira e carretinha. Lockmark, tudo para sua construção, na Avenida Presidente Nasce, no Jardim América, 3321 6018. Amorzinho, eu tenho uma surpresa para você, mas não é que não, vai lá se arrumar. Sério, amorzinho, nossa, eu amo surpresa, vamos lá. Amorzinho, eu vou levar você vendada. Pode tirar a venda, mozão. Surpresa. Nossa, amorzinho, você me trouxe aqui na bela fama. Aham, e agora, quer casar comigo? Claro que sim. Uma boa pedida é na bela fama. Avenida Paraná, no Alto Alegre, 3322 3668. A minha rádio é massa e eu vou cantar. A minha rádio é massa, eu vou comemorar. Massa é o som do verão. Massa é o que me faz feliz. A minha rádio é massa e eu vou cantar. A minha rádio é massa e eu vou comemorar. Massa é mais que paixão. E o som da massa é o que eu quero ouvir. Com mais de 2 milhões de clientes transformados, a maior rede de emagrecimento da América Latina atua de maneira direta na sua autoestima. A Magras é especialista em transformar vidas e quer transformar você também. Magras Vilhena, emagrecimento saudável e estética de resultados. Avenida Major Amarante Centro. Rondônia, vocês estão aqui dentro do meu coração para fazer essa coisa mesmo. Domingo, Rondon Capitras, duas super máquinas para animar o seu dia a dia. No quarto prêmio tem o novo Bolo Zero Kilômetro. Um carro lindo, cheio de tecnologia que vai ficar bonitão aí na sua garagem. No terceiro prêmio tem ela, uma Supermoto Yamaha MT-03 para você se aventurar. E ainda tem 10 mil reais, não bateu na trave, duas boladas de 5 mil. E os giros da sorte, Rondon Capitra, uma promoção a Pai Brasil. Faça o bem que a sorte vem. Chega uma hora na vida que a gente precisa tomar uma decisão. E bate aquela dúvida, qual custo fazer? Na Finca Vilhena é fácil escolher. São 5 cursos ofertados e agora com odontologia no período noturno. Você não tem mais desculpas para perder tempo. Agende sua prova pelo site vestifinca.com.br Ou use sua nota do Enem. Informações 33228966. Não tenha mais dúvidas. Venha para a Finca Vilhena. Inscrições abertas. Já pensou em uma troca de óleo totalmente voltada ao meio ambiente? O posto catarinense traz para você mais uma novidade. A Eco Troca. Uma troca de óleo totalmente moderna. Que traz variados serviços e vantagens. Software com todos os dados do seu veículo para o agendamento correto da troca de óleo e manutenção do seu carro. Você ainda pode acumular seus quilômetros e pontos e trocar em descontos na troca de óleo. Posto Catarinense 2. Movendo felicidade. Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes. Jardim Eldorado. Centro Médico Vida Vale. Qualidade com condições populares. Médicos especialistas em oftalmologia, cardiologia, ortopedia, traumatologia, clínica médica. Além de exames como ecocardiograma adulto e pediátrico, teste ergométrico, ultrassonografia e muito mais. Unidades em Vilhena, Colorado e Cabixi. Ligue e confira. 3322-7956. Centro Médico Vida Vale. Saúde ao alcance de todos. Voltamos com o nosso Bronca Livre. Você que está ligado de manhã, obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Um bom dia para você. Lembrando que esse programa é uma reprise. Porque logo, logo nós teremos novidades durante esse horário, tá? Então você fica acompanhando aí o nosso programa. Vai se acostumando com a nossa programação local. Porque logo, logo nós teremos novidades para você nesse horário. Vai ter gente nova por aqui, viu? Fica acompanhando. Das 7h às 8h da manhã, novidades para você logo na TV ela manda, viu? E serão novidades positivas com certeza. Vamos trazer um recado agora para você que está acompanhando? Papelaria, você já sabe. A papelaria Megapel. Confira. Opa! Para tudo que eu tenho um recadinho para você. Porque volta às aulas é aqui na papelaria Megapel. E olha, tem super promoção para rolar aqui. Vem comigo. Lindos cadernos, estojos e mochilas com preços incríveis. E olha só essa promoção. Caderno, capa dura, 10 matérias por apenas R$ 7,70. E tem mais. Mochila, notebook por apenas R$ 49,90. E olha só para o filhão e para a filhona. Mochila infantil com rodinha, olha só, por apenas R$ 59,90. E tem mais. Você levando as suas compras à vista, você ganha 20% de desconto. Ou ainda pode parcelar em 5 vezes os cartões com 10% de desconto. Volta às aulas é aqui na papelaria Megapel. Pessoal, com tanta promoção não dá para ficar de fora. Eu já comprei o meu e faço convite para você. Volta às aulas é aqui na papelaria Megapel. Agora eu quero passar aquele recado para você que precisa fazer brindes personalizados. Seja para o seu evento ou seja para a sua empresa. Confira a RC Brindes. Na hora de presentear os seus clientes, fale antes com quem entende do assunto. RC Brindes, produzindo qualidade com modernidade e sofisticação. Fabricação de medalhas, troféus, bolsas e brindes em geral. Com mais de 120 opções à sua disposição. Impressão digital e corte a laser. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 98456-3155. RC Brindes, há 16 anos no mercado. Agora em novo endereço. Avenida João Demetro, 3517. Próxima Avenida Presidente Nato. Se precisou contar com saúde e bem-estar, você já sabe. RD Farma são três endereços na cidade de Vilhena. Confira o recado. Um é bom, dois é ótimo, três é show. Agora quatro é imperdível. Semana das Fraldas Pampers RD Farma. A promoção mais aguardada está de volta. Leve quatro pacotões de Fraldas Pampers Super Sec e pague somente três por apenas R$ 59,97. E ainda ganhe uma toalha umedecida Qualy Baby. É do dia 11 a 17 de fevereiro, a promoção que já é um sucesso. Não esqueça, a promoção em Fraldas Pampers é na RD Farma. Aqui tem saúde e bem-estar. Três lojas em Vilhena. Farma, saúde e bem-estar. Aqui na cidade de Vilhena são três endereços. Agora eu quero chamar a informação para você. Atenção. Os moradores do bairro, principalmente do bairro Embratel, também estão na bronca. E procuraram a nossa equipe do Bronca Livre para registrar. Eles gritaram e estão gritando. Prefeito, pagamos IPTU. Confira. Uma das avenidas mais movimentadas do bairro Embratel está abandonada pela administração. A avenida 622, que tem um grande movimento por ligar a avenida Paraná aos setores 12 e 13 e também ao setor Chacareiro, está quase intransitável. Marcilene, que mora no bairro desde o ano de 2005, conta que perdeu as contas de quantas vezes quebrou a sua moto devido às más condições da estrada. Então, o bairro Embratel está caótico, porque quando chove é salagamento. E quando é seca é poeira. Então, estamos sem infraestrutura, sem ajuda de ninguém. Não tem ajuda de ninguém aqui do bairro, porque não tem o presidente necessário. A prefeitura não se prontifica em ajudar a gente. Estamos sem saída, porque quando chove alaga tudo. Tem os prejuízos, danos materiais, tem danos no bairro. Meu quintal, quando chove, alaga. A minha rua fica sem sair de casa. Tem que estar jogando entulho, tem que estar jogando um monte de coisa para poder a gente se locomover. E até a avenida Paraná, a água daqui do Embratel, vai para lá, onde dá enchente, enxurrada. E aquele caos todo ano, todo ano, essa polêmica. Eles prometem asfalto e não fazem, eles prometem muita coisa e não fazem nada. Então, estamos sem saída. Esse bairro aqui sempre foi essa calamidade, né? Que a gente... E promessas de prefeito, vereador, de arrumar o bairro aqui para a gente e nada. Não é uma patroa nem nada, né? Para a gente resolver essas coisas. Carro não aguenta, moto não aguenta. Circular a pé aqui, é impossível circular a pé nesse bairro aqui. Chuva, não manda nada para a gente. Esquecer a gente aqui, né? Os motoristas andam quase parando, pois para quebrar um carro é rapidinho. Ronaldo mesmo, que mora na avenida há oito anos, está com o carro parado dentro de casa. Pois quando estava voltando do trabalho para casa, caiu em um dos buracos, estragando o seu carro. Mas, Ronaldo, quem vai pagar o prejuízo? Sai do bolso da gente, né? Essas coisas saem do bolso da gente. Pede um quebra-mola, pede alguma coisa, nada, ninguém olha pela gente aqui. Na hora de pedir voto, pede, né? Mas, para ajudar, não ajuda. Você pode mandar um recado para a administração? Se eu for mandar um recado aqui, eu vou acabar agredindo esse japonês aí, que para mim não é prefeito de nada. Então, eu prefiro nem fazer comentário. Segundo os moradores, eles não estão cada vez mais exigentes. E sim, abriram os olhos e perceberam que pagam impostos e IPTU da mesma forma que os moradores do centro. Para dizer bem a verdade, nós estamos esquecidos. Na época da chuva, há muita chuva, a avenida fica alagada. É um sofrimento terrível para as crianças com a escola de manhã. É questão de alagamento. Nessa rua aqui, nessa avenida aqui subindo, tem casos onde a água entra até dentro de casa. Nós ficamos tudo ilhados quando chove. Estamos esquecidos. Nós somos cidadãos e pagamos impostos. Eu gostaria que o prefeito, o representante do povo, nossos vereadores, visitasse o nosso bairro e fizesse alguma coisa por nós. Eu quero pedir, incansavelmente, ao nosso prefeito, nossos vereadores, que fizesse uma visita para nós e que socorresse a um pedido de socorro, sabendo que nós somos cidadãos e pagamos impostos. Eu queria um pedido de socorro aqui para eles. É uma emergência. Nós estamos clamando e pedindo socorro. Esse é o pedido da população que mora no bairro Embratel. E não é o pedido de agora. É um pedido que já tem, no mínimo, no mínimo, oito anos que a população vem clamando por isso. E aí nós temos sempre, no período das eleições, a velha promessa. Eu prometo asfaltar o bairro Embratel. E aí os eleitores do bairro Embratel fazem o quê? Vai lá e acredita na promessa do político. E aí o pior. Acredita na promessa de vereador. E daí o vereador vai lá e promete que vai fazer asfalto. Aí eu fico olhando o seguinte, o vereador falando, prometendo, saúde, educação. E aí a primeira coisa que o vereador tinha que prometer é dizer o seguinte, eu vou estudar para saber fazer lei. É a primeira coisa. A primeira promessa que o vereador tinha que fazer é o seguinte, eu prometo me alfabetizar. É a primeira coisa. Acho que em Vilhena nós não temos vereadores que não sejam alfabetizados. Mas é a primeira coisa que deve ser prometida. Porque se ele for um vereador alfabetizado, ele vai conseguir pelo menos fiscalizar o que a prefeitura está fazendo. E aí nós vamos começar a ter uma Câmara de Vereadores mais atuante. Os moradores do bairro Embratel estão cansados das promessas políticas. Eu nunca me esqueço, porque eu dificilmente vou diretamente nos comícios. Eu não frequento comícios, eu não frequento reunião política. Eu dificilmente vou lá, pessoalmente. Mas eu costumo pegar meu carrinho, mandar um comício maior, ficar umas quatro, cinco quadras distante da reunião, porque daí tem um carro de som, e a gente consegue ouvir as mentiraiadas que são contadas. E eu lembro naquele bairro ali, há seis anos atrás, alguém pedindo voto no âmbito estadual e prometendo asfalto daquele bairro. Foi eleito, reeleito, cadê o asfalto? E há a pergunta que eu faço também. Cadê o asfalto do Cristo Rei? Cadê o asfalto do bairro Cristo Rei? Fizeram um ato lá, teve senador que não foi eleito, teve governador, teve prefeita, teve deputada estadual, e em 100% do bairro Cristo Rei ia ser asfaltado. E eu não vi um quilômetro de asfalto lá no bairro Cristo Rei, a não ser o que o Rover fez. Que foi o final da Avenida Curitiba, e a Avenida que desce para o Ieza. foi o Rover que fez, fez aqueles dois asfaltos, os únicos asfaltos que tem inclusive no bairro Cristo Rei. Maiele está na hora também de saber essa mentiraiada aí. Quem mentiu? Está na hora Maiele de ir na prefeitura, levantar a situação do asfalto do bairro Cristo Rei, e eu cheguei até a dar risada, né? Da Avenida Rondônia. É, da Avenida Rondônia, meu amigo, a gente chega a rir, né? É mentira dela. Eita, nós! Vamos lá, vamos trazer um recado para você agora, vamos falar daquele que não mente, daquele que entrega o prêmio e mostra aos ganhadores sempre na segunda e na terça-feira. Vamos falar daquele que ajuda a Pai Brasil, a Pai Rondônia. Vamos falar daquele que realiza o seu sonho. Vamos falar de Rondon Cup. Domingo, Rondon Cup traz duas super máquinas para animar o seu dia a dia. No quarto prêmio tem o novo Polo Zero Kilômetro. Um carro lindo, cheio de tecnologia que vai ficar bonitão aí na sua garagem. No terceiro prêmio tem ela, uma Supermoto Yamaha MT-03 para você se aventurar. E ainda tem 10 mil reais, não bateu na trave, duas boladas de 5 mil. E os giros da sorte, Rondon Cup, uma promoção a Pai Brasil. Faça o bem que a sorte vem. Faça o bem que a sorte vem. Ajude, cele já o seu Rondon Cup. Agora eu quero, para finalizar, passar o recado da Casa do Chinelo. Você está ligado no Bronca? Passe já na Casa do Chinelo. Para cada momento, um presente. E para cada presente, um estilo. A Casa do Chinelo tem a maior variedade para você presentear. São milhares de opções das melhores marcas com os melhores preços e qualidade. Seja atual, ande na moda. Presenteie com bom gosto e elegância. Casa do Chinelo. Qualidade, estilo e conforto para os seus pés. Avenida Major Amarantes, Antiga Lotérica, Centro, Vilhena. Casa do Chinelo, na Avenida Major Amarante, na Lotérica. Ô, meu diretor, vou só rapidamente aqui para a câmera 5, para antes de nós irmos embora. Eu já vou fazer o pedido ao vivo aqui, tá? É verdade e tal. Daí o cara mandou aqui, ó, a foto salgada ali, ó. Ali, a outra foto, ó. Dá uma olhada. E aí, diz isso aqui, ó. Boa tarde, Elton. Minha esposa faz para vender. Pensa num salgado muito gostoso. Eu não quero pensar, eu quero provar. Tem que trazer um aqui para a TV, para provar se o calçado é bom. O salgado é bom. O calçado é bom. É o final do programa, viu? Traz um salgado aqui para a gente para saber se esse salgado é bom ou não, tá bom? É. É, meu amigo, não é fácil, não. O povo está na broca com a conta de energia, viu? E eu nem falo da minha. Eu vi a minha conta de energia. A minha conta de energia saiu de 270 reais. É. Eu chorei quando eu vi. Chorei quando eu vi a minha conta. Automaticamente eu cheguei em casa e até cortei o fio dos ar-condicionados, geladeira e tudo. Cortei para não ter o risco de ligar. E vou voltar para a lamparina. Banho só de água fria agora. Meu amigo, não dá para usar energia. Ficou um absurdo de caro. E aí tem deputado estadual, não paga, né? Tem a tal da verba indenizatória, né? Não paga do escritório do aluguel da casa, né? Paga tudo que a verba. Daí por isso que eles estão um pouco preocupados, né? Agora nós, réis mortais brasileiros, que tem que pagar a conta, e rondonienses, que ficamos aí com prejuízo. Ainda tem que gerar energia ainda e pagar mais caro por ela, né? Mas esse é o Brasil, né? É o Brasil. É o Brasil. É o brasileiro, né? É a nossa pátria amada. Gente, obrigado pelo carinho. Eu quero agradecer a vocês. Que nos acompanhe pela manhã. Tenham todos um ótimo dia. Para a tarde, continue na paz do Senhor. TV Alamanda, Bronca Livre, com certeza é a TV do Vilhenense. Todo dia é dia de zero grau no Parque Shopping Vilhena. Os melhores pratos, as melhores porções e lanches da cidade. E é claro, ponto de encontro dos amigos para tomar aquele chopp gelado com música ao vivo todos os dias da semana. Venha conferir nossas novidades. Deliciosos sanduíches gourmet com hambúrguer 100% artesanal. Batata cone e batata gourmet. E tem também a famosa cerveja extra suja. De domingo a domingo, sua melhor opção. Tá esperando o quê? Vem pra zero você também! Parque Shopping Vilhena. Um lugar feito para comprar. Aqui você encontra as melhores lojas e opções para presentear. Traga sua família e conheça nossas opções em presentes e com a comodidade de nosso horário de atendimento. Esqueceu o presente do amigo? Não se preocupe, estamos aqui abertos com as melhores opções. Pensou em comprar? Visite nossas lojas aqui no Parque Shopping Vilhena, porque aqui você é bem-vindo. Parque Shopping Vilhena. Feito para você. Parque Shopping Vilhena. Amora Festas. 9-845-929-37. Com a Inviolável, você tem proteção para você e o seu bolso. Com o melhor custo-benefício do mercado. A Inviolável oferece tudo para a sua vida ter mais tranquilidade e proteção, sem você ter que pagar mais por isso. Aproveite os planos adequados para cada necessidade. Mensalidades acessíveis, facilidade de pagamento e muito mais. Solicite um orçamento e descubra o quanto vale a pena tornar sua vida inviolável. Inviolável Vilhena. 3322-4362. Está procurando uma ótima escola para o seu filho? A Peixinho Feliz tem o caminho certo para uma boa educação e desenvolvimento do seu filho. Aqui, o seu filho conta com um ambiente tranquilo, com salas acolhedoras, onde o aprendizado é garantido. Se seu filho tem de 4 meses a 6 anos de idade, a Peixinho Feliz é o lugar ideal para ele. Conheça nosso programa educacional. Faça-nos uma visita. Peixinho Feliz na Rua Neve.